Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Eu acho que se o torcedor do Atlético até agora não estava muito animado pela sequência que o time vinha, pelas derrotas, inclusive nos confrontos contra o Vasco, eu acho que a partir do momento que a gente está numa véspera de decisão de quartas e final de Copa do Brasil, não tem como sentir pelo menos o climinha, não tem como sentir pelo menos o cenário ali de um Atlético que está prestes a entrar em campo para tentar mais uma remontada na sua história recente, chegar nessa semifinal de Copa do Brasil e quem sabe, conforme as coisas andarem no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana, poder brigar por esse título. Eu sempre falo, chegou nas quartas e final, eventualmente já está na briga pelo título da Copa do Brasil. Agora, se a gente vai entrar de cabeça ou não, depende do jogo contra o Vasco também. Beleza, rapaziada? Eu vou pedir para você deixar o like, eu vou pedir para você se inscrever no canal, eu vou lembrar vocês que a KTO é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos, então todos os jogos dessa fase atual da Copa do Brasil você encontra na KTO e lá na KTO você tem todos os mercados possíveis, lembrando que a aposta é com responsabilidade, mas fica muito mais divertido, é onde a diversão acontece, eu não tenho dúvida que é na KTO e eu ainda te ofereço 20% de bônus no seu primeiro depósito. Me dá essa força se você valoriza meu trabalho, se você gosta de mim, porque me ajuda muito. E a gente aqui, a gente sempre falou que no futebol existem quatro pilares, quatro nuances, que é a parte técnica, a parte física, a parte mental e a parte tática. Algum time vai ter vantagem em uma dessas partes, outro time vai ter vantagem em outra dessas partes, e eu acho que esse confronto contra o Vasco, os primeiros jogos já deixaram claro isso, vai ser o confronto de um Vasco muito sólido fisicamente, e a gente vai ver no campinho, o Vasco é atualmente o segundo time que melhor desarma no Campeonato Brasileiro, e o quarto time com mais interceptações no Campeonato Brasileiro, ou seja, é um time que tem uma consistência defensiva forte, principalmente pela capacidade física dos seus atletas, enquanto o Atlético é um time mais técnico, um time que valoriza mais a pôr, é assim, um time que tenta ter mais controle do jogo. E eu acho que dá pra ver essas características adversas dos dois times muito claramente quando a gente olha as escalações. E eu acho que o Atlético, de certa forma, perdeu os dois jogos contra o Vasco, muito por o Vasco ter conseguido se sobressair fisicamente. O Vasco, ele, ganha os dois jogos no momento final, onde o Atlético claramente fisicamente já não estava competindo tanto quanto nos minutos iniciais, e o Vasco, ele também ganha muito nessa questão da força física, do desarme, da aceleração, dos jogadores preenchendo a área e ganhando disputas pelo alto. Então o técnico Martim Varini, pra gente ganhar do Vasco, vai precisar encontrar um cenário pra que a técnica do Atlético sobreponha a força do Vasco. Senão vai ficar muito difícil pro Atlético, porque o Vasco, ainda mais em um contexto tão decisivo, ele vai saber usar essa arma dele, que é essa parte física avantajada, pra tentar superar o Atlético ou pra tentar, pelo menos, segurar o jogo. Porque eu não acho impossível o Vasco numa postura mais defensiva, até porque tem a vantagem. Então você ter essa fortaleza física na frente do gol do Léo Jardim, é um grande mérito pro Vasco. A gente vai ver aqui a escalação do Vasco, e cara, assim, Michael, pô, o Michael Brutamonte, eu vou marcando aqui, eu vou trocando a cor dos jogadores que eu considero mais físicos, né? Eu vou botar de laranja. O Michael Brutamonte, o Paulo Henrique é muito forte fisicamente. Muito forte fisicamente. O jogador que, porra, tem cavalgadas muito fortes com bola, mas sem bola também muito competitivo. A dupla de volantes do Vasco, eu acho que foi fundamental pras vitórias. O Vasco, quando começa a controlar mais o jogo contra o Atlético, é porque a dupla de volantes, ela começa a ganhar mais bolas, consegue desarmar mais. Então você já tem quatro jogadores aqui nesse cenário defensivo. O Léo Jardim não conta, o Léo Pelé e o Lucas Pluton acho menos. Mas se você olhar na parte ofensiva também, você tem um trio de ataque fortíssimo. Fortíssimo fisicamente com o David, com o Verrete, que, porra, a gente sabe a capacidade do Verrete de ganhar disputas contra a defesa adversária, e o próprio Rayan, que é um garoto, mas também muito forte fisicamente. Então a gente olha pro time do Vasco, e a gente entende que entre mental, tático, físico e técnico, o Vasco se sobressai muito na parte física. E eu acho que o Atlético, ele ainda tá não tentando se encontrar nessa identidade. Eu acho que o modelo de jogo do Martim Varini privilegia mais a parte técnica. E acho que alguns jogadores contribuem com isso. Se você for parar pra pensar, eu vou botar aqui de azul, o Esquivel é um lateral extremamente técnico. O Christian, mesmo não fazendo a temporada que a gente imagina, é um jogador extremamente técnico. Eu acho que o Zappelli é um atacante extremamente técnico. Eu acho que o Mastriani, dentro das possibilidades, é um atacante técnico, tem o Refino. Eu acho que o Coedio é um ponta técnico. Óbvio que nenhum time vai ter só jogadores técnicos e o outro só jogadores físicos. O Refino do Payet, o Refino do Piton, é completamente acima da média. Mas, assim como a gente olha pro Atlético, a capacidade de competir do Canobi, do Gabriel, do Eric, também são jogadores mais sólidos nesse sentido. Mas eu acho que o Atlético, ele tende mais pra um jogo técnico. E eu não sei nem se o Atlético, ele deveria prestigiar essa parte desse jogo mais técnico. Por exemplo, tendo um meio campo com o Christian Zappelli e o João Cruz. O João Cruz, que a gente cita basicamente todos os vídeos, ele seria mais uma edição técnica muito importante pra um meio que já é privilegiado nesse sentido. Pra um meio que já é muito consistente nesse sentido. Mas eu entendo que esse contraponto, ele também é muito importante pro Canobi. Pro Atlético, principalmente na figura do Canobi, que eu acho que é o nosso jogador competitivo de maneira de mais larga escala. Assim, o Gabriel, acho que traz um contraponto importante pro meio campo. O próprio Eric. Acho que na defesa a gente sofre em alguns momentos. Portanto, o Thiago não está nesse auge físico quanto o Kaique ser um jogador mais frágil nesse sentido. Então, pra mim, faria super sentido a entrada do Gamarra. Até porque, se você for levar em consideração os três atacantes do Vasco, eles têm condição de entrar na área. Eles têm condição de disputa. Então, vai ser um duelo muito forte nessa questão desses pilares. Vai ser um duelo muito forte nessa questão desse perfil de jogador, desse perfil de time que tem um Atlético, desse perfil de time que tem o Vasco. Acho interessante a disputa. Acho interessante o confronto. Mas, pra mim, fica muito claro que o Atlético, ele vai precisar se sobressair tecnicamente, como eu acredito que teve momentos nos dois jogos contra o Vasco que a gente conseguiu se sobressair mais tecnicamente. Só que, dessa vez, em longa escala, porque você vai precisar competir durante os 90 minutos pra bater de frente com essa parte física do Vasco. Se você quiser um paralelo recente do que o Atlético viveu, eu acho que a gente pode citar claramente o confronto contra o Serro Portenho, um time muito físico, só que o Atlético até demorou a entender isso no confronto no Paraguai, só que na Arena da Baixada, esse lado mais técnico, acabou falando mais alto. Então, o Atlético, tecnicamente, como se sobressair? Principalmente valorizando a posse de bola e, principalmente, tendo a circulação de bola rápida. Até por isso que eu falei da situação do João Cruz. A gente sabe que o Atlético teve até bons resultados recentes em um jogo mais de transição, mas o Vasco tem muita força pra controlar a nossa transição. A gente que precisa controlar a transição deles, mas a gente sabe que, pro modelo de jogo do Atlético e pro perfil de time do Atlético, o caminho da vitória passa em ter a bola, saber acelerar no momento certo, circular a bola com boa velocidade, empurrar o Vasco pra trás, tentar pressionar o mais rápido possível depois que perde a bola pra atacar novamente, porque eu acho que aí encaixa mais com o perfil dos jogadores do Atlético. Vai ser um jogo dificílimo. A vantagem pro Vasco, ela é muito importante, assim como a gente, por exemplo, valorizou a vantagem que a gente foi pro jogo contra o Breu Grânio, mas volto a dizer, se o Atlético foi eliminado, é triste, é triste. Só que não é o final do mundo. Eu acho que o pior cenário é o Atlético eliminado se abatendo ao cenário que a gente vai se encontrar de precisar lutar e de verdade no Campeonato Brasileiro. Enfim, vamos pra cima. Tomara que dê bom. Climinha de decisão está no ar. E vamos tentar aproveitar esses duelos do time do Vasco, mas duelando da nossa maneira. Valeu? Tamo junto, Anás.